Muito bem senhoras e senhores, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu tô muito surpreso com o sucesso do Legendários na sua casa. A gente tá recebendo pedido de entrega de pizza de todo o Brasil. Calma aí que a gente vai chegar, tá? Mas hoje eu tô aqui no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Tá tudo pronto. Daqui a pouco a gente vai sair pra fazer uma entrega de pizza, hein? E obviamente eu não tô sozinho, eu tô com o Juju, Mionzinho, Hulk, Blade e Nestor. Não, não, cadê as pessoas? Não tá ninguém aí? Cadê você? Oh, o que vocês tão fazendo aí? Vocês tão maluco, gente? Não é pra comer, não. A gente tá aqui pra trabalhar. Olha, cadê o dono da pizzaria? Desculpa, me desculpa eles aqui, tá? Eles não sabem se comportar. A gente tem que tá preparado. Que mais uma, o Fred? O telefone vai tocar, a gente vai sair. Vambora, vem, vem, vem. Eu tô com fome. O Legendários na sua casa já visitou duas famílias. A família Albuquerque e a família Fonseca. A gente foi até a casa deles, ligamos o cronômetro e demos 15 minutos pra eles completarem as oito etapas. No final, deu tudo certo e as duas famílias ganharam 3 mil reais. Será que quem pedir pizza hoje vai ter a mesma sorte? Isso a gente vai ver agora. Vamos ver, Roberto. Me diz quantas pizzas você entrega por noite, mais ou menos. É, de terça a quinta, por volta de 30, 40. Desculpa, mas tocou. O combinado é assim, o primeiro que liga a gente vai. Vai ser nesse. Dom Fradice, boa noite. Qual o telefone, por favor? Achei que era engano, por mim. É nove. Nove. Pois não, qual seria o pedido? Anota aí. Por favor, meia, quatro queijos. Meia, quatro queijos. Meia peito de peru. Meia peito de peru. Peito de peru. Meia atum. Muito bom. Meia atum. Nossa, são duas pizzas bastante chicas. Meia brócolis. Brócolis, aí sim. Brócolis é muito grande. Eu vou comer brócolis. Vai querer refrigerar aqui, pessoal? Atum é bom também. São duas pizzas, gente. Quer dizer que é bastante gente. Rubens. 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 Vai querer uma surpresa. Olha aí, Rubens. Eu acredito que dá uns 30 minutinhos e daí tá por aí. 30 minutinhos. Se a JuJu não bater o carro, não atropelar o motoboy. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Roberto, é o Rubens? Rubens, Rubens que pediu. Ele sempre pede pizza aqui? Esse é a primeira vez que tá pedindo. É mesmo? Olha que sorte. Vai ganhar logo uma surpresa gigante, né? Ele vai amar pedir pizza aqui. Eu acho que sim, viu? Seu Roberto, muito obrigado. Opa. Bom trabalho aí pra você. Desculpa a bagunça desses indivíduos, tá? Não, é da vontade de mais. E Rubens, se prepara aí que a gente tá chegando, viu? Vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus. Vai dirigir, vai. É muito difícil. Não deixa o carro morrer dessa vez, hein? Ai, meu Deus. Socorro. Vai, 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 vai. Põe seu filho aí, Blake. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá ligado? Não tá ligado. Vamos, Juliana, pra lá. Não tá ligado o carro, não consigo ligar. Tem que mexer na chave, né? É, ó. Ela não sabe ligar o carro, gente. Aonde? Aqui? Tá, mas peraí. Ela ligou. Conseguiu, conseguiu ligar. Boa, nem acredito, hein, Juliana. Ligou o carro, hein? Parabéns. Deixa eu ir mais pra frente. A mula é a motorista e não sabe ligar o carro. Ai, ai, ai. Ai, faz a cor, Mariliana. Meu Deus, pega esse sentido de segurança. Meu Deus, eu te sei. Me enrola aqui. Ai, ó. Você tá vendo que tem dois caras na sua frente? Eu tô passando. Ai, meu Deus do céu. É pra ser discreto. É pra ser discreto. Olha a porta do motoboy. Caramba. Vai, breque. Não deixou o carro correr. Vai, vai, vai. Vamos, vamos lá, meu. Vai, 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 vai. Não consegue abrir a porta. Não faz barulho. Não consegue abrir a porta. Não faz barulho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Onde é que é? Cadê a minha? Só vai vir. Vem, 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 vem. Fica, fica, fica. Vem, vem, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Boa noite, tudo bem? Vem. Você é o Rubens? Passou eu. Você mata o meu. Vem pra cá. Você não é sequestrado. Fica pra cá. Caramba, Lucas. Que p**** é essa? Calma, calma, calma. Você pediu uma pizza, não pediu? Pediu uma pizza. Então, você tá participando do Legendados na sua casa. E eu... Você é louco, velho. Eu tenho uma pergunta pra você. Você aceita trocar a pizza que você pediu pela nossa pizza? E aí você vai participar de um jogo que você vai ter oito etapas pra serem cumpridas em 15 minutos. Se você cumprir o... Se você cumprir as oito etapas, você ganha 3 mil reais. 3 mil reais? 3 mil reais. Você topa? Claro, cara. Mas tem uma coisa. Se você não cumprir uma etapa, você vai ter que comer uma pizza da Juju Salimene pra continuar no jogo. É uma pizza, assim... É ótima. É uma pizza diferente. É uma pizza exótica. Mostra aí. O que é a pizza hoje? Esses foram só alguns sabores. Tem outros aqui. Vai dourar. Você topa? Topo. Vamos nessa? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui é assim. É tudo democrático. Eu preciso consultar. Tá. Você vai poder conversar com eles, mas a gente quer ir junto. Pode ser? Pode. Então vamos. Vamos todo momento. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Vai logo atrás do Rubens aqui. Vem, vem, vem. Eu vou depois de você. Vai. Oi. Tudo bem? Estamos entrando, hein? Com licença. Com licença. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Adorei sua camiseta. Obrigada. Você sabia que eu tinha essa camiseta igualzinha quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade? De da hora. Demais. Então, eles chegarem aqui em casa já foi uma grande surpresa. Ainda eu ter a blusa que o Mion usava quando ele era pequeno foi uma surpresa maior aí. Olá, tudo bem? Com licença, tudo bom? E aí, gente? Dá um beijo aqui, prazer, tudo bem? Olá, ali a filha mais nova, né, que eu conheci. Você, ô? Marcelo. Marcelo, tudo bem? Prazer. Marcos Mion? Você, não te dei oi ainda? Eu estou no cirurgião. Prazer. Estou estudando e jogando xadrez. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Marcos Mion. Então, é o seguinte. Não vai sujar nada, hein? Rubens. Eita! Faz uma reunião, faz uma reunião familiar aqui, porque a gente tem uma coisa pra falar com vocês. O que você fala? Não pare de dizer, não pode sujar essa parede. A Record também é uma bronca que ele suja a parede da casa das pessoas. Eles pediram a pizza, eu estava no quarto, lendo, aí meu pai ouvi barulho, só que eu não sabia o que que era. Aí, a hora que eu desci, estava todo mundo na sala, eu fiquei meio espantado, foi meio, uma coisa meio louca, assim, porque você não espera você descer pra comer. pizza e tal, um monte de gente da televisão, coisa e tal, é bem legal. Eles querem que a gente participe de um jogo e se a gente errar, a gente vai comer a pizza. A minha pizza, me falou. É ligado, já é, 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 é a pizza da JúJu. Saborou. Mas tem um lado bom. Tem um lado bom, claro. Três mil reais. Três mil reais, senão a guerra. Cara, vai dar pra por as coisas em dia, velho. Que coisa cagou. E aí, dona Mirna, agora tá nas suas mãos. Vocês topam? Dá pra comprar umas coisas aí, né? Marina, você topou? Já topou, já. Vamos nessa? Lógico. Certo? Muito bem. Senhoras e senhores, começa agora o Legendários na sua casa, na casa do Rubens. Eu já vou começar dando uma boa notícia pra vocês. Hoje, vocês podem ganhar três mil reais. Boa! O que separa vocês desse dinheiro aqui... Tudo bem que aqui deve ter uns trezentos mil reais, né? Mas... Milhões, né? É o dinheiro figurativo esse. O que separa vocês dessa grana aqui são oito etapas. Vocês têm que cumprir oito etapas em quinze minutos. Agora, eu vou ter que dar notícia ruim. Se por acaso vocês não conseguirem cumprir uma etapa, pra continuar no jogo, vocês vão ter que comer uma fatia da pizza. Existem oito fatias com oito sabores diferentes. Um pra cada etapa. Muito bem, família. Vamos nessa? Vamos, vamos lá. Vamos começar? Vamos, vamos. Primeira etapa do Legendado na sua casa. A gente começa com uma pergunta. Ai. É uma pergunta fácil. Conhecimentos gerais. É pra aquecer, entendeu? Vamos lá. Pouco magrelo. Dispara o relógio. Dá um fundo. Aí, vai. Tem que ser que entrava nesse bairro. Na língua portuguesa, o coletivo da palavra-chave é... Molho. Molho? Vocês todos concordam? Já respondeu assim na hora? A família tem que concordar. Eu concordo. A família tem que concordar. De moleque, eu sei lá. Eu só sei dirigir, operar a câmera. É, tem que ser um... Molho. A família toda. Molho. Certo? Então a resposta está... É, é, é... Exata. Para o réu. É. Muito bem. Miriam salvando a esponja. Foi caralho. Muito bem, família Martins. Vamos agora para a segunda etapa. A segunda etapa, literalmente, o Legendários vai entrar na casa de vocês. A gente vai trazer um dos jogos de maior sucesso do palco. Vários artistas já jogaram, eles amam. Tem artista que pede para jogar esse jogo. Então, ó, que honra agora para vocês. A gente vai fazer aqui no palco da sua casa. Mas tem uma coisa. Vocês podem também, literalmente, dançar. Porque essa prova chama Dança O Que? É o seguinte. Agora vai começar. Então, o Juju pode abrir aqui caminho, o Mionzinho, o Nestor. Na hora que o Blade abrir essa porta, vai entrar aqui na sala de vocês a nossa dançarina misteriosa. Ninguém sabe quem ela é. Ninguém conhece. Só o Mionzinho. Já foi ali um pouquinho de uma trabalhada. Mas tirando ele, ninguém sabe quem é. Ela vai entrar aqui. Ela vai estar usando um fone. Ou seja, só ela vai ouvir a música. Mas ninguém. Vocês vão ter que adivinhar que ritmo ela está dançando só pelo chacolejar do bacon. Tá bom? Certo? Certo. Muito bem. Tá bom? Muito bem. Lucas, essa hora finge que não está olhando. Olha para cima. Olha para cima. Senão é só para escutar. Preparados? Preparados. Três, dois, um. Solta o cronômetro. Rúlio Magrela. Pode abrir a porta. Lá vem a nossa dançarina misteriosa. Mionzinho pega o raio. Olha, Maia Xê. Olha lá. O Rubão. E aí, e aí, e aí. Muito bem. O que será que ela está dançando? Que ritmo é esse? Nós temos aqui algumas opções ali junto com o Mionzinho. O que será? Rock and Roll, Axé Music, Setanejo, Lambada, Funk, Hip Hop, Forró, Pop e Samba anos 80. O que ela está dançando? Ela dança muito. Ela é uma bailarina misteriosa. Ela dança bastante. E joga a cabelo. Vocês vão na balada muito ou não? Vão na balada? Lucão, Marcelo. Marcelão, mais ou menos. Lucão, vai na balada? Não. Só que uma bailarina deixa. A gente não vai. Não pode ir na balada. Vocês acham que é o quê? O que é? Axé. 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 Todo mundo acha que é Axé. Axé. É o consenso da família. 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 Errada. É Chetanejo. A Rafinha. Você falou que era o quê, Rafinha? Eu falei que era Chetanejo. Ela falou que era Chetanejo. Ela estava Chetanejo. Solta aqui a música, meuzinho. Eu só vou falar uma coisa. Tá correndo o relógio. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, olha que bacana. Feita com miola de boi, é a pizza ideal para acompanhar um papo cabeça. Pizza de Cérebro. A pizza que faz o maior sucesso. Com zumbis. Olha, essa é uma pizza muito saborosa. Ela já comia muito boa. Olha, o Marcelo foi... Nossa, tá valendo três mil reais. Esse maluco tem copo. Nossa senhora. Vai ficar mais inteligente, hein. Tá nem sentindo o gosto. Comendo tanto cérebro assim. É a pizza. Cabra bom. Moleque bom. Pega um copo de água, Brenny. Lucão, pega um copo de água, Brenny. Corre. Ele aguenta. Sem água. O Blade, não tem água, não. O Blade vai pegar. O Blade parece a mãe dele. Vai, Marcelão. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aê! Marcelão. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Qual é a sensação? Cara, eu não sei. Eu só tinha que engolir e foi. Mas tem gosto de o quê? Tem gosto de frango? Não, tem gosto de cérebro, né? Eu não faço ideia. Vamos para a terceira rodada, vocês estão preparados? É uma pergunta. Solta o relógio aqui. Nivaldo. Quem é esse? Essa é a minha pergunta. É o nome verdadeiro de qual artista da música brasileira? Muito conhecido. Muito famoso. Nivaldo é o nome de verdade. Quem é o nome? Quem é Nivaldo? É um artista de muito sucesso à música brasileira. Sabe que essas pessoas mudam o nome, né, Jona Miriam? Mas os cantores sertanejos não chamam como eles chamam. E às vezes as pessoas nem têm um nome tão estranho, mas mudam mesmo assim. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Norinval e... Todos... Zezé de Camaro não chama Zezé de Camaro, Luciano chama Luciano, Chitão não chama Chitão, Chororó não chama Chororó. Vamos, vamos, vamos. Vai para a pizza? Vamos, vamos. Vamos para a pizza? Vamos, vamos. Vocês não vão chutar. Pera, vocês não vão chutar. Tem que chutar o Nivaldo. Naldo, Naldo, Naldo. Naldo, porque é Nivaldo. Naldo, Nivaldo, Nivaldo, Nivaldo. Naldo, Naldo. É, 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 é. Naldo. Vai, 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 vai. Qual é a pizza, Juliana Salimene, que você separou? Eu separei a pizza de fígado. É, é nutritiva. Uma pizza super nutritiva feita com mais poro fígado de galinha. Mostre que você ficou grandinho e coma sem reclamar. Quem comer essa pizza aqui vai ser o orgulho da mamãe. Só enquanto você se prepara, eu quero te lembrar que Nivaldo é o nome do Gustavo Lima. Gustavo Lima! Meu grande parceiro Gustavo Lima, um abraço para você, Gustavo. Não, 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 não. Hum, hum. É, tá levado. Tá passando por favor. Muito bom, muito bom. Vamos, vamos, Rubão. Vamos, Rubão. Vai. É fígado, é comida de gente chique, não é? Como é que chama? Fográ. 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 Fográ é comida de gente chique, Gustavo, Salimene, que vai servir no casamento dela. Fográ. Fográ. Engoliu? Engoliu? Meuzinho, checa se engoliu. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, tem que estar com essa bobeira. Vai, tá com nossa língua. Vai. Engoliu, meuzinho? Muito bem, Rubiça. Caraca, você fez os fígados? Muito fígados. É fígados ou fígados? É fígados. Fígados. Não foi fácil, gente. A pizza de fígado entalou, entalou, ficou, não descia, não descia. Difícil. Quem vai ser o próximo? O Lucas. O Lucas. Tá mais quietinho ali no canto. Vai vomitar. Eu gosto. Acho que ele tem nozinho. Sabe o que eu gosto? Tem nozinho. Eu gosto muito da vibe, da energia da família. Porque, tipo... Vai o Lucas e o pai... É um bom ou outro. Tem que escolher. Muito bem. A gente alterna uma pergunta com um jogo. Então agora a gente vai trazer aqui, pra casa de vocês, mais um jogo de muito sucesso do Legendários. É um jogo que a Jússia Alimene gosta muito, já participou. Sim. E é difícil. Ah, putz. Vai começar agora a lavanderia Legendários. Alguém aqui vai na academia? Ah, Lucão, caiu aí pra cima de você agora. É o seguinte. É a ponta dele. Vai cair esse pano preto e a gente vai ter aqui dois tanquinhos. Um tanquinho tem torneirinha e um tanquinho tem rarinho. Um é de homem e um é de mulher. Vocês vão ter que descobrir qual é o tanquinho de mulher. Ok? Qual das barrigas é uma barriga de mulher. Certo? O Mionzinho tá com a caneta na mão. No momento que vocês souberem, alguém pega a caneta, vem e marca a barriga. Escreve o nome, dá um autógrafo na barriga. Tá? Quem vai escrever? Ô, Lucas mesmo? Então, beleza. Você já fica com a caneta. Espera a família chegar no consenso. Três. Dois. Um. Solta o tempo, Hulk. Foi, Ufano. Muito bem. Qual dessas barrigas é de mulher? Mano, é uma mulher qualquer, hein? É a Roberta Gomes. Ela é atleta da IFBB, da categoria Fisique. Ela foi bicampeã do Arnold Classic Brasil em 2003 e 2014. Campeã sul-americana, campeã brasileira e overall. Campeã paulista e overall em 2008. Terceiro lugar no campeonato mundial em 2011. Ela é uma tremenda atleta que representa o Brasil. Roberta Gomes. Qual é a barriga? Qual é a barriga de mulher? Qual é a barriga de mulher? Qual é a um? Fechou? Todo mundo com o consenso que é a um? É a um. É a um. Dona Mirna tentando... Pode, dá a outra marca aí. Do jeito que você quiser. Faz um X, pronto. É nóis. Tem que tomar biscão. Barriga número um. Certo? Agora foi. Para o tempo, Routinho. Preparados? Preparados. Rafinha, você está nervosa? Eu não. Ele é a mais nervosa. Você acha que vocês acertaram ou erraram? Vocês acham que eles erraram? Olha a carinha dela. Ela está até tristinha. Muito bem. Eu estou nervoso, estou nervoso, que depois daí quem fala é a pizza sorrida. O Rionzinho está segurando o troféu da Roberta ali. Que troféu foi aquele, Roberta? Esse é qual? Eu tenho uma imagem de esse ano, há três semanas atrás. Três semanas atrás, você ganhou na categoria Fisique. No ano de Rio de Janeiro. Eu só vi campeã. Vi campeã, está vendo? Representando o Brasil pelo mundo. É o seguinte, a gente vai abrir o roupão. Então, se o autógrafo estiver na barriga da Roberta, vocês ganharam. Não, não. Vocês ganharam? Não, está certo. Se o autógrafo estiver na barriga do David, Jussari Melli vai presentear o grande Lucão com uma pizza muito saborosa. Três, dois, um, já. Solta o meu corpo. Ele esmagou o peito do David. Calma, calma, calma. Você, o que é, Jujo? Eu escolhi uma pizza especial para nenéns. Para nenéns. Parabéns, é uma pizza de papinha. Pizza do nenén. Essa é para quem tem um paladar infantil. Só não vale chorar depois de comer, hein? Vai ver, vai ver se é gostoso. É uma pizza de papinha de bananinha. É uma pizza de papinha de bananinha. Oh, eu vou falar uma coisa para vocês. Fala que é papinha, mas é treta de engolir, não é? É tipo cimento. Calma, calma, rapa. Vai, Lucão, vai, calma. Respira, tem aguinha pra mandar pra dentro. Vai, vai, vai que você consegue. Olha o tempo, olha o tempo. Não, não pode, não pode dividir, não pode dividir. Eu só deixo dividir na última. Se é a última rodada, eu deixo dividir. Vai, Lucão, vai. Vai, tá acabando, vai. Vai, 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 tá acabando. Vai, meu velho. É cimento, você viu que ele olha que é? Nada, nenhuma pizza é fácil aqui. Vamos, meu velho. Vai, agora vai. Uma força, Marina, ajuda ele. Glutina, glutina. Marina, fala, se não comer rápido, é um mês sem beijo. Pronto. Ela fazia me cair. Vai, 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 vai. O beijo até caiu do sofá. Essa família é muito louca. Muito bem, família Martins, já desmontamos a estrutura da lavanderia e vamos voltar agora pra mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta de cálculo. Por isso, o Mionzinho tem uma lousa. Quem que é o nerd? Deixa a lousa com eles, Mionzinho. Ela é a nerd? Pra vocês calcularem. Deixa eu tentar perder a lousa. Boa, Marcelão, te tirou de bom round, hein? Aliás, não tem batido, não. Aliás, mas você não se entende, hein? Deixa a gente estar perto do Lopes, por favor. Dá licença, por favor. 3, 2, 1, solta o tempo, Ruki Magrelo. Quantas pernas tem, juntas, 8 aranhas e 7 baratas? Vocês têm que pensar. Quantas pernas tem uma barata? Quantas pernas tem uma aranha? Eu tenho 8 pernas. Quantas pernas tem uma barata? 4? 4. São 8 aranhas e 7 baratas. 8 vezes 8, 64. E 4 vezes 4, 16. Vocês têm que pensar. Primeiro de tudo, vocês têm que pensar quantas patas tem aranha. Aranha são quantas aranhas? 8 aranhas. 8 aranhas. E baratas? São 7 baratas. Quantas patas tem uma barata? Pensa bem. 4. Pensa bem. 6. É 6. É 6. É 6. 7 vezes 6, 42. Não. Tá. 38, 64. Somando tudo quanto dá, gente. Olha o tempo passando. 7 vezes 7, 44. Olha o tempo passando. Dá 6. Vem aqui, vem aqui. 10. 7 de 6. Quanto? 6 de 6. 6 de 6 é o conselho da família? 7 de 6. A resposta está exata para a gente. Família Maritinhos. Não me olha com essa cara, Rafinha, tão preocupada. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Ô, Juliana, como é que chama esse quadro que a gente tá fazendo aqui? Legendário na sua casa. Muito bem. A resposta está certa. Não vai comer pizza. Mas como vocês podem ver, a gente tá aqui com o Legendários literalmente. O elenco tá aqui, os jogos estão aqui, mas tá faltando uma parte essencial do programa. Todo mundo que liga a TV sábado à noite no Legendários gosta de se divertir, quer relaxar e gosta dos números musicais que a gente leva pro Legendários. Então, família Maritinhos, se preparem. Porque agora, nesse exato momento, nós teremos aqui, na sala da casa de vocês, um número musical. Estão preparados? Podem entrar! A cara deles é menor. A cara deles é menor. É o Hulk de alegria, aquele tal. Não vai atrapalhar seu gurel. A cara deles é menor. O seu tempo acabou, acabou, acabou O seu tempo acabou, acabou E o Hulk morre de ciúme. 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 É só feijão e arroz. É, é arroz e feijão. Tem uma farinhazinha junto. É a pizza PS. Ai, meu Deus, meu Deus. Lucas, ajuda ela. Pega esse pedaço aí, vai. Você que é o marido dela. Vai, eu não aguento. Desculpa. Desculpa a direção, mas eu não aguento. Vai que tá acabando o tempo. Eu tenho que engolir agora. Vai, vamos lá. Os dois tem que engolir. Vamos embora. Vai. Ela engoliu. Olha a boca, meuzinho. Vai, Lucão, vai. Vai. Vai, Lucas. Vai, casal. Vamos lá. Vai, senão esse tempo vai acabar. Nossa, eu tô ficando nervoso, gente. Eu tô ficando nervoso. Mionzinho, mostra pra gente que música que você tava cantando. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado. Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. A alma não é pecado. E se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado. Família, vocês têm três minutos e doze segundos pra duas etapas. É mais ou menos um minuto e meio pra cada etapa. Preparados? Solta o tempo, Ruki. A cluofobia é o medo de... Alternativa A, escuro. B, altura. C, insetos. D, mergulhar na água. A cluofobia. A cluofobia. É o medo de escuro, altura, insetos ou mergulhar na água. Vamos lá, vamos lá. Olha o tempo passado. Qual? D, consciência. Resposta errada é medo do escuro. É pânico, vamos lá. Meia para a pizza de baratinhas. Todo mundo tem medo de barata que voa. Mas com o nosso delicioso queijo mussarela, ela não vai sair do lugar. Essa é a pizza casca grossa. Ele é correria! Ele é correria! Ele manda ver! Vai, Marcelão! Vai, Marcelão! Não quer água! Rafa, era de barata? Era de barata! Oh, meu Deus! Baratinha criada. Baratinha criada no carpete. Ele é correria, esse moleque. É o melhor comedor de pizza que eu já vi. Eu nunca vi alguém com o meu pizza assim. Vamos lá. Bota lá. Engole tudo. Isso, é. Vê se não ficou nenhuma perninha no dente. Ela é uma anteninha. Anteninha no dente. Ah, meu Deus! Vai, Marcelão. Vamos dar bem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Uh, dois minutos. Olha, vocês estão muito bem. Foi aqui dois minutos para a prova final. Eu tenho que falar bem para esses caras. Eu sou teu fã, velho. Eu sou muito teu fã, cara. Caraca, se toda a família tivesse um Marcelão aí para comer as pizzas, tomei minha aula. Pelo amor de Deus. Vamos ver a próxima etapa. E a etapa final é um jogo que os artistas ficam desesperados no palco. Eles gritam, eles xingam, eles ficam loucos, não é verdade? É verdade. Esse jogo chama Tá Na Cara. Quem vai jogar? Marcelão? Marcelão comi. Joga nas 11, né? Ele come, joga. Você vai virar uma outra pessoa. Muito famosa. E você vai ter que adivinhar quem você é, em quem você se transformou, fazendo perguntas que a família só vai poder responder com sim ou não. Certo? Vocês têm um tempo bom, mas lembra que, ó, pela média que a gente viu aqui, vocês vão demorando um minuto e meio a dois para comer cada pedaço de pizza, porque é difícil de descer. Certo? Preparados? Sim. Então, Marcelão, de pé. Solta o tempo, Hulk Magreza. Vai, vai, Lipe. Libera, Blaze. Vamos. É o nosso tempo. Sim. O sonho é mulher? Mulher. Sim ou não? Sim ou não. Perguntas de sim ou não, Marcelão? Você tem que falar o sonho? Eu sou loira? Não. Eu sou morena? Sim. Eu sou da televisão brasileira? Sim. Eu apresento um programa? Não. Não. Eu sou japonesa? Não. Eu sou... Eu sou velha? Não. Eu sou criança? Não. Eu sou... Tá indo bem pra caramba, velho. Não. Pergunta pela parte. Sem dica, sem dica. Sem dica. Não. Não. Eu sou modelo? Não. Eu sou repórter? Não. Eu sou dançarina? Sim. Sim. Mais ou menos. Olha o tempo, hein? Eu sou... Vamos ver. Eu sou... Vai com a pizza. Vai com a pizza. Vai com a pizza. O que é isso aqui, Juju? É a pizza de ovinhas. É a pizza de ovos. Pizza de ovos. Mas espera. Não são ovos de galinha e sim testículos de boi. Ah, pobre animal. É pizza de testículos de boi. Vai. Tampa a pizza. Tampa a pizza. Vem aqui. Você vai ficar aí agora. Seu família foi pra correria. Vamos lá, gente. Agora todos tem que mastigar. Tem que mastigar. Tem que engolir. Falta 40 segundos. Vamos lá. Vai mastigar. Agora essa parte é uma tensão, gente. Porque o negócio não desce. Tem que estar correndo. Vamos lá. Vai. Falta 30 segundos, gente. Vamos, gente. Vamos. Vai. Falta 30 segundos. Vamos. Olha, o Lucas já foi. Lucas já foi. Marina já foi. Vamos lá pela minha. 20 segundos. Marina já foi. Vai. 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 Olha quem você era. Ah, meu Deus. Você era Anitta. Um beijo Anitta, sua Anitta. E parabéns, Vandeira. Dá um abraço aqui, moleque. Vocês foram demais. Vocês já acabaram mil ganhar. 10 mil reais. Eu quero lembrar vocês uma coisa. Olha isso daqui. 20 segundos Faltaram 20 segundos Nossa Parabéns Vocês acabaram de participar do Legendário da sua casa Ganharam 3 mil reais Você é uma fofa, uma coisa linda Todos vocês são uma família maravilhosa Muito legal, com uma energia muito boa Parabéns pra você Dá pra ver a sua criação, o seu alto astral Nos seus filhos Parabéns, vai estar uma família muito legal Boa sorte pra vocês É o seguinte, a partir de agora Você aí fica esperto Porque quando chegar uma pizza na sua casa De repente pode chegar o Legendário juntos É o Legendários na sua casa Valeu família Martins, parabéns